Pergunta do arroba Bepomela. Ok. Qual convidado que você não dava nada e a entrevista foi do KCT? Olha, que eu não dava nada e acabou sendo muito legal. Sim. Eu sempre me divirto muito e fico muito satisfeito quando eu entrevisto com comediante. Sempre. Eu venho meio tipo, pô, tem amigo, pode ficar um papo de comadre, ninguém vai se interessar muito. Porque a gente faz a mesma coisa, passa pela história dos shows difíceis, os momentos constrangedores no palco, mas inevitavelmente com os comediantes sempre são papos muito legais, muito leves, muito fáceis de fazer, assim, muito, mas muito mesmo. Agora, o papo que mais me surpreendeu na história desse podcast foi com o menino que eu esqueci o nome do Twister. do Twister, da banda Twister. Puta, esqueci o nome dele, agora é gente boa pra caramba, procura aí Twister. O nome dele. Ele veio pra cá pra contar a história, eu sabia que tinha sido uma história difícil, um negócio de droga e tudo mais, mas puta, é essa aí, meu irmão? Banda Twister, escreve aí, esqueci o nome dele, é um nome estranhíssimo, aliás, também. Você vê, eu não tinha tanta informação da história dele. Sander. O Sander, Sander Meca, que aliás ficou meu amigo depois aqui já, fumamos muito crack junto. Mentira, não é verdade, ele parou. Inclusive vende comida, mandou um risotinho, show de bola pra mim. O Sander, desculpa esquecer teu nome, Sander, provavelmente isso vai chegar nele. Mas essa foi uma entrevista que me surpreendeu, porque eu sabia que era uma história pesada, mas tinha requintes nessa, tinha detalhes nessa história que eu absolutamente desconhecia e fiquei de cabelo em pé enquanto ele me contava. Eu tenho, eu acho que você, eu não sei se eu ganho o devido mérito por isso, mas eu tenho uma relação muito respeitosa com quem vem aqui e resolve abrir o coração e contar os seus sofrimentos, as suas histórias mais complicadas. As pessoas se sentem muito à vontade, porque eu não faço questão que ela se exponha. Quando eu sinto que há um constrangimento, quando eu sinto que há um medo, um risco de se expor, eu sou o primeiro a dizer, se você não quer falar disso, tá tudo bem, vamos pro próximo assunto e não tem o menor problema, você já deve ter ouvido eu falar isso. É bem comum a pessoa vir aqui e pedir pra tirar alguma coisa depois, e eu não penso duas vezes. O que pediu pra tirar, eu tiro na hora, que pode te comprometer profissionalmente, que pode te comprometer com um amigo, com a família e tudo, mas não tem problema nenhum. Ah, mas vai ser um corte excelente. Não, 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 não tem problema nenhum. O bom desse podcast ser gravado é isso, o cara não gostou de algo, a pessoa, a mulher veio aqui e falou algo sobre o ex-marido, depois falou, ah, eu não deveria ter falado. Não, 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 não é ao vivo. Tranquilo, eu tiro, o que eu quero é que você saia daqui satisfeito de ter tido uma conversa legal comigo. Agora, Sander foi foda, porque era uma história muito mais complicada do que eu imaginava, já tinha ouvido falar, mas era assim, fez pra mim a história do Rafael Willian parecer a história do Mickey com o Pluto, porque, puta, aquela história foi pesada demais. Falando em pesada demais, também tivemos aqui a Andressa Uraque. Porra, Andressa Uraque, que conta que começou sua vida sexual transando com cachorro, irmão. Pô, aí é foda, não tem como ir mais longe, né? Mas são histórias reais que as pessoas vêm aqui e contam e que eu tento transmitir elas com o maior respeito possível. Eu sou um bom ser humano, né, Virginia? Você é um ótimo ser humano. Você não acha, Virginia? Eu acho. Se eu não fosse uma boa pessoa, você diria isso? Se você não fosse essa pessoa que você é, eu não estaria com você. Eu te amo muito, eu te amo muito. Também. Mas é verdade. Então, quando a pessoa vem aqui, eu quero que ela se sinta confortável. Mas essa foi, a do Sander foi a mais surpreendente pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí